Tem jogador que pediu dinheiro na rua antes de chegar no Santos para ser jogador de futebol e já está indo embora. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo e também sobre o novo soteudo que chegou ao Santos. Tudo aqui no Café do Setorista. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos do Santos, eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista e os números comprovam. E esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, o melhor da Baixada Santista, porque o Rei do Café só tem café de alta qualidade. 100% Arábica Gourmet Especial, peço o seu pelo deliveryreidocafé.com.br. Tem jogador de saída do Santos e que, para chegar na Vila Belmiro, para ser jogador do Santos, não chegou ao profissional, foi até o Sub-20, mas precisou pedir dinheiro na rua. Essa é a história do Alex Negueba, jogador que está indo jogar na Lituânia, com o sonho de um dia disputar a Champions League. O Alex Negueba chegou ao Santos e já está de saída e a chegada dele, a história dele é como a de muitos jogadores de futebol. É um atleta que precisou pedir dinheiro nas ruas de Cuiabá. Ele é de Mato Grosso do Sul, mas precisou pedir dinheiro nas ruas de Cuiabá para viajar a São Paulo, para, enfim, emplacar o seu sonho de ser jogador de futebol. Na ocasião, ele tem 20 anos hoje, na ocasião ele conseguiu arrecadar R$360,00, foi o suficiente para ele chegar a São Paulo, onde teve a sua primeira experiência na portuguesa Santista, a Briosa, aqui da Baixada Santista, do litoral paulista. A Briosa que é vizinha do Santos e depois ele teve uma chance para jogar na equipe Sub-20 do Santos. Começou sua carreira como zagueira, acredite, depois virou atacante e agora já está indo embora para um time da Lituânia. Esse é o Alex Negueba. Vai entender, faz de tudo para chegar num time grande, chega no Santos e agora vai jogar na Lituânia. E falando em Santos ainda, o Santos tem um novo reforço, é um novo soteudo, o venezuelano Matias Lacava, é um meia de 18 anos, atleta que eu apurei, trouxe num vídeo passado, que foi indicado ao Santos, sugerido ao Santos pelo próprio soteudo, que hoje está no futebol canadense. O Matias Lacava é um meia com diversas passagens pelas seleções de base da Venezuela, também já foi convocado para a seleção principal, onde o soteudo está sempre por lá, e agora chega ao Santos. Ele também que tem passagens por categorias de base do Barcelona, da Lazio e do Benfica. Não é fraco não o Lacava, vamos ver com a camisa do Santos. Inicialmente ele chega para reforçar o Sub-23, já chegou na Vila Biomiro, deve ser apresentado, e fica essa expectativa se ele vai ser ou não o novo soteudo. Tem contrato até o fim da próxima temporada, com valor de compra fixado. Se o Santos gostar, vai comprar. Se não, o Lacava vai embora. Vamos aguardar para a gente ver se pintou um novo soteudo no futebol brasileiro e no Santos, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história do Alex Negueba, também do novo soteudo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Dá uma olhada também no clube de membros do Café do Setorista, são quatro planos, tá bom? Seja membro do canal, os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Diversas vantagens, dá uma olhada aí. Vem sempre aqui tomar um café comigo. Até o próximo vídeo. Valeu!